Essas acusações aí sobre vocês aí? A Bahia disse que nós roubemos ela ainda agora, mas ela não foi nós não, senhor. Não foi vocês? Foi nós não. Essa moto aí que vocês andavam com ela? A Bahia comprou. É a garruncha apreendida? A garruncha era a minha. Pra que essa garruncha? Ah, não, só pra proteger. Só pra proteger? É, me proteger. Nunca cometer assalto aqui em Corotá? Não, senhor, não foi nós não. Tá certo. E você, a primeira vez que cai? Primeira vez. O que que tu diz aí dessas acusações aí? Ah, tá, eu não sei que foi eu não, mas se eles estão dizendo que foi eu, não foi eu não. A gente tem que agradecer muito a sociedade por ter reconhecido esses elementos que vêm cometendo assalto. Dias e noites aqui na cidade. E parabenizar também a equipe do Esquadrão Agui, que foi eles que fizeram a prisão desses elementos com essa arma. Certo? Que teve o apoio da guarnição da viatura para conduzir até a delegacia. Então, quero informar o seguinte. Mais dois elementos que vão deixar de dar sossego à sociedade. Certo? Porque eles estavam complicando muito, fazendo assalto na cidade. Inclusive, tem duas pessoas aqui que são vítimas. Reconheceram os mesmos. Entendeu? Que tá com meia hora que eles cometeram o assalto de um celular. Eles dizem que começaram a assaltar hoje. Bom, mas as duas vítimas disseram justamente que tá com meia hora que eles cometeram o assalto. Então, eles não tão negando que cometeram o assalto. E tão começando a fazer o assalto a partir de hoje. Mas a polícia suspeita de outras ações dessa dupla aqui? Sim, porque há muitos dias recebemos denúncias via telefone para o celular da polícia que dois elementos, todos os dois, de camisa preta, numa titã preta, sem placa, vêm cometendo assalto na cidade. Capacete preto, preto.